É, pilhadão? Não, pô, tem vários, né, mano? Acho que até eu sou um pouco pilhado. Você tem cara, né? Entrou uma mãozinha mais fortinha. É, aí você quer devolver. Eu já tava treinando, ó, e esse mano tá vendo também. Amanhã eu vou falar lá, falando mal de vocês lá. Não foi de queijo da puta. Ô, só falou mal de nós no treino, pô. O que ele fez? Pô, tomeu um chute, pô, tamo um bagulho levinho, pô. E o moleque mais leve que eu, tá ligado? E tava soltando, na moral, tava começando, era o primeiro round, não tava forte. Pum, pum, me deu um chutão na cabeça, mano. De caneleiro, eu falei, filho da puta. Pensa aí, né? Não falei nada, o seu filho da mãe. Só fechou a cara. Saí pegando, os caras, todo mundo assim, não entendendo nada o que tá acontecendo. Aí o outro, pô, tomeu, cara, começou agora, já deu um chute na cabeça do outro, velho. O cara não tá nem esperando, velho. Tá, tipo, aleatório ali, tirando, começando a parada. Aí você passou o carro. Não, aí o moleque segurou, o moleque era durar. Aí eu meti umas mãos, meti umas bigas. Eu fiquei bravo, mano, é foda. A gente perde o controle assim um pouco assim, mas não pode, mano. Não pode, é foda. Porra. Na luta é foda. É embaçado, mano. Eu nunca lutei assim pra longe, mas eu sei que... Eu sempre treinei muito tempo. Só que eu parava muito tempo pra trabalhar e depois voltava, né? Pode crer. E o pessoal, quando era novato, não me conhecia. Aí você chegava lá... Aí eu vim descer a mão, moleque. Nem sabia que você ia treinar no dia. Você faz camp, você manja como é, né? Essa parada aí mesmo. Essa parada aí mesmo. E é só madeira, né, mano? Vai segurando, vai segurando. É foda, mano. É foda. É cada coisa. O bagulho é muita resenha. A academia é muita resenha. É mó comédia depois, né, mano? Putz, depois você senta e fica dando risada com os caras, velho. Se desce a mão, mano. Uma coisa, se desce a mão, porra. Suave. Até com o brother, né, mano? Até com o brother. Eu já me estranho até com o brother às vezes, assim, já, mano. Cara, é brotherzão. Nós já se estranhamos no treino, mas acabou o treino. Ô, valeu, valeu, valeu. Foi, foi, foi. Valeu, valeu. Passou, passou. É engraçado, mano. Eu dou risada, velho, no treino às vezes. Eu vejo os necks se espancando. Eu falo, caralho, mano. Nós é muito louco, né, velho? Nós se espanca. E depois sai, almoça junto, a sua avão. Tipo, mano. Como assim, mano?